Vocês sabem que o recenseamento eleitoral para eleições autárquicas ou municipais já começou em Moçambique. Certo, até aí tudo bem, mas o que está a acontecer de facto no terreno, vocês não fazem ideia. Vocês não imaginam o que está a acontecer. Nós temos um vídeo que eu vou vos mostrar já já em relação a todo o processo que está a ocorrer, e principalmente a todo o processo que está a ocorrer, principalmente na cidade de Kilimanjaro. Para não falar muito, veja o vídeo. Diretora, fala sobre o lado. Não sei. O grupo faz alguma coisa, está a pegar alguém a local, não sei se chama, o grupo técnico, os caia... Ah, toma-se. São a Kilimanjaro? Sim, sim. Está a Kilimanjaro? Por nada. É um elemento, só para saber o que estamos a tratar. Pode intervir. Este é o supervisor desta brigada alocado que faz parte do mapa. Desde ontem é do seu conhecimento que tem estado a refugiar-se das suas responsabilidades, ausente da extinção por três dias, e está a ver desmandos no terreno de remoção de pessoas sem devido autorização. Explique, tecnicamente. Não há tecnicamente, porque não temos nenhum relatório ao nível do STAI distrital que dê referência a isso. Então, agora o seu diretor mandou parar essa brigada, que está constituída aqui, com os três elementos indicados pelo STAI, e colocando alguém à revelia. Nesse momento, o recenseamento parou, estava a decorrer com normalidade, porque o seu diretor mandou desligar o equipamento. Certo, com certeza está sim a acompanhar o vídeo. O vídeo não terminou, vai continuar já já. Somente para um bocado, para lhe pedir para que possa se subscrever no nosso canal, partilhar o vídeo com amigos e familiares. Afinal, se você pisar o sininho aí, pisar um like ou subscrever-se no nosso canal, estará sim a nos ajudar. E nós já agradecemos por isso. Afinal, ajudar é sempre bom. Ajudar faz bem, não é? Então, nós já agradecemos. Nós temos certeza que vai subscrever. Veja o vídeo até o fim. Então, isso é para que fique aqui registrado, que o seu diretor é que mandou parar o processo de registro. Eu vou partilhar esse vídeo com a CME, para tomarem conhecimento do que vocês estão a fazer aqui, na cidade de Climante. E o mesmo está acontecendo no Janeiro, no Isidua, no aeroporto, sob sua direção. O que está acontecendo, sra. O supervisor, está onde a retirar os acessos? Sim. Ok. Nesse momento, o diretor do STAIA, Sano Senna, está a autorizar a retirada ilegal do supervisor dessa brigada. Não está sendo retirado, está sendo movimentado. Trabalho. Técnico. Nossa pés retirado. Arrompemos o contrato antigo. Qual é a sua média de registro? Primeiro dia, ontem, quanto é que registrou? Antes de ontem? Bom, muito bem. Está aí, está instalada, sim, entre aspas, a confusão, no processo eleitoral, na cidade de Climante. O diretor do STAIA chega aí, manda parar as máquinas do trabalho, manda parar o trabalho. Bom, com suas razões, ou sem suas razões, depois ele diz que está a dar instruções e tudo mais. São coisas dessas que acabam no fundo, no fundo, mas já andam um bocado o processo que está a decorrer. Pensa-se que é na normalidade, mas, na verdade, não termina muito isso. E, aliás, fala-se que há muitas máquinas que andam a variar. Você chega, às vezes, tão cedo, a máquina não funciona. E isso leva tempo e desgasta as pessoas, acabam abandonando a ferro de recenseamento. Mas, aqui, o intuito é chamar as suas praias de recensear, porque as eleições já já se avizinham. Nós terminamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Filcat TV Para acessar a nossa TV online, siga-nos através do nosso sítio www.filcattv.simplicite.com Ou pelas nossas plataformas digitais Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Simplesmente Filcat TV O canal do povo. Filcat TV O canal do país onde é meu gostoso Obrigado.